A importância da autodisciplina. Como desenvolver autodisciplina para atingir os seus objetivos. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu penso que é bom sempre repetir. Tanto que a água mole bate em pedra dura até que fura. Então a ideia é incorporar isso dentro da nossa mente. Então é assim, a gente sabe que algumas pessoas conseguem transformar seus sonhos em realidade. E outras ficam presas aí na procrastinação e na falta de foco. Então algo que ajuda a não ficar preso nem na procrastinação nem na falta de foco. É justamente desenvolver autodisciplina. E aí vamos falar de algumas estratégias que vão te ajudar a desenvolvê-las. Permitindo que você possa finalmente alcançar os seus objetivos e viver a vida dos seus sonhos. Então, vamos primeiro entender, compreender a profunda importância de ter autodisciplina. O que é autodisciplina? Autodisciplina é a habilidade de conseguir manter o foco, controlar impulsos e poder persistir em direção às suas metas. Mesmo quando você tem a tentação ali de adiar ou de se distrair. Então a autodisciplina é um dos alicerces do sucesso e da realização pessoal. Uma das forças que ajudam a transformar sonhos em realidade. Vamos pensar um pouquinho em algumas estratégias. Como muito eu falo aqui e vou continuar falando, tem que ter meta específica e mensurável. Para depois você pegar essa meta e você fazer submetas. Dividir em etapas menores que você consiga gerenciar com mais facilidade. E aí você cria o plano de ação, identificando os passos que são necessários para atingir as suas metas. Uma coisa legal é que quando eu fiz o curso de psicologia positiva, eu fiz o curso da Universidade da Pensilvânia, que é com o criador da psicologia positiva, o Martin Seligman. Ali ele tem um, acho que era um módulo 4, que ele falava na prática. Mostrava situações onde a pessoa está deprimida, está chateada, acha que tudo vai dar errado. E aqui também é uma das coisas que vão te motivar. A solução quando a pessoa está chateada, está deprimida, ela vê onde ela quer chegar e começar a pensar nas metas e nas ações para chegar ali. Então, uma outra vantagem aqui. Com isso você vai praticar a automotivação, vai visualizar os seus objetivos alcançados e constantemente vai estar se relembrando as razões por que você tem que perseguir as suas metas. Autodisciplina, também ela vai envolver a capacidade de superar a procrastinação para evitar essas distrações, porque vai permitir que você reconheça quais são as fontes que te geram procrastinação. E aí você pode trabalhar devagarinho, de pouquinho em pouquinho, nada você tem que fazer de uma vez. E aí você pode implementar técnicas de gestão de tempo, como eu já falei aí da técnica Pomodoro, existem várias outras, para poder manter foco e resistir às tentações. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Não pense que isso é só com você que acontece, isso aí todo mundo em algum momento da vida vai passar por isso. Então, se lembra que cada escolha que você fizer, que te afastar das suas metas, vai fazer com que você perca uma oportunidade. Então, escolha a autodisciplina. Autodisciplina como um estilo de vida, não só como uma estratégia temporária. Você tem que ter isso sempre, se você tiver isso por aí da sua vida, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Importante também, já falamos, celebrar pequenas vitórias. Então, sempre ao longo do caminho, aprendendo e celebrando com as pequenas vitórias. E fazendo isso, a autodisciplina vai ser incorporada à sua personalidade. Um outro ponto importante, que ajuda na autodisciplina, é você se autoconhecer. Entender quais são os seus pontos fortes, fracos, quais são os gatilhos emocionais que te levam à falta de disciplina. E trabalhar no desenvolvimento das estratégias para lidar com eles. Autodisciplina não é a perfeição, mas ela é um progresso contínuo, constante e de autoaceitação. Então, quando você conseguir dominar essas ações, você assumir o leme da sua vida, você vai se tornar o autor da sua história. E aí E aí Tchau.